No capítulo de terça-feira de Fuzuê, após Cataouro encontrar na casa de Maria Navalha, uma matéria de jornal sobre sua família, o sucateiro vai embora desesperado levando o jornal. Infelizmente, Cecília mais uma vez mente para Luna, e procura por Cataouro, pois esse homem pode ser peça fundamental para incriminar os Montebelos. Enquanto isso, Pascoal estranha ao ver Cecília no bairro de Fátima e vai ao seu encontro, mas o que eles não desconfiam é que Merreca observa a dupla conversando, e o bandido tem uma ideia. Alicia, que é vizinha de Bebel, leva ela para falar com o pai. Mas ao chegar na Fuzuê, Rejane está conversando com Nero, e a ex-rainha reclama ao ver Bebel entrar na sala do imperador. Preciosa seguindo seu plano de entrar na Fuzuê, chega disfarçada com Fiel na loja. Nero nem liga para Rejane e leva Bebel para ver o seu empreendimento, mas a mãe de Preciosa pensa que viu uma pessoa parecida com a filha dentro do local. A Dondoquinha ouve a conversa de Miguel e Cláudio sobre o tesouro e arregala o olho. E parece que Cataouro começa a se recordar das coisas, e se lembra de sua filha. O sucateiro, também se lembra da Cruz da Dama de Ouro, e pensa em falar com a vendedora de biojóias. Maria Navalha mente mais uma vez para Luna, revela a filha que sumiu porque estava sendo perseguida. A mãe da vendedora de biojóias, está com muito medo, pois existem muitas pessoas que estão atrás do tesouro, então ela esconde a Cruz de Ouro e tenta enganar Luna. E assim termina o capítulo, para receber os resumos de Fuzuê, inscreva-se no canal.